Qual que é a missão, Vinhos? Sua missão é a seguinte, tem que falar pra Fico, fazer um desse aqui ó, aí atrás aqui tem que tá escrito Jojo. Jojo. Sim, que ele é um merda. É isso, essa é a sua missão. Jojo, tudo bem pra você? Sempre. Ô Cheaters, pediram pra te taxar aqui, mano, da Zika. Não começa, velho, não começa. Ô, tu zicou, cara. Não começa o bagulho. Cara, foi só um equívoco, suave. Não vai mais acontecer, hoje a gente vai perder. Aí, aí você quebrou a Zika, rapaz. Hoje a gente vai perder, tá ligado? Então mano, se nós ganhamos hoje, a Zika começa a acreditar em Zika, tá ligado? Porque eu não sei se é boa ou se é ruim. Gredos, você já desejou boa sorte pra eles? Já? Mas a gente me maltratou ontem. Ah, antes que eu te maltratei, cara. Que isso aí, João? Por que que você fez isso? O meu PC ficou fazendo bagulho de uma princesa pra tomia de coxinha hoje. Eu arranjei uma namorada pra vocês. Não, ô, 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 Gredos, o cara arrumou uma namorada pra você e você tá reclamando? Mano, quando ele entra no meu PC, ele ainda fica fazendo chatagem emocional, cara. Emocional. Deixa o Twitter assim, senão a gente não é mais amigo. Você não joga mais assim. Você usou ele num jogo, num jogo? Usou, deixou. É incrível? É. E você não sabe usar o boneco, pelo menos de isso. Não? Provavelmente a gente perdeu, óbvio. Não, cara, não. A gente não tem campeão de jogo, porra. Caralho, morra, a gente já tá bem começando, mano. Faz o que? Faz o melhor. Eu nunca joguei de Rumble, velho, não dá pra ser difícil. Deve ser assim. O level 1 é a parte difícil. É, né? É sério. Tem que fazer a linha dele pra longe. Tá de boa, a gente não tem mais. Por que você tem que ficar estacando o bagulho pra matar o Rumble? É, e é bugado. Cara, é bugado. Eu pesquisei pra melhorar. Eu pesquisei pra melhorar. Isso aí é bugado. É o seguinte. Olha lá, mas aí o que acontece, ó. A skill do Rumble era 6 segundos, era pra ser. Só que tem um bug que faz que, às vezes, não toda vez, a skill fica por 5 segundos. 5 e 50. Então, o que acontece? A barrinha, ela dropa depois de 6 segundos, que era pra ser o tempo do bagulho. Aí, dropa 20, tá ali? Dropa, tipo, 5 e... Dropa duas vezes. 10 e 10. Aí, você dropa 20. E cada skill, você ganha 20. Pra você conseguir estacar até ficar os 100, é o bugzinho que faz você fazer isso. É por isso que você faz saindo da base, cara. E daí, tem vezes que falha, tá ligado? No caso, eu nunca dou sorte. Nunca vai dar bom essa porra. Não, eu acerto a maioria, mas tem umas vezes que faz. Como que é, João? Aralto da burra, que isso aqui ia cutucar um. Isso aqui, assim, ó. Chegou perto do aralto, os caras tão lá, ó. Bum! Comendo o nosso quack. A gente vai tá lá primeiro, e se não tiver lá primeiro, vamos embora. Vai lá pra baixo, lá pra baixo, lá pra outros lados. É, ó, se liga aí, né? Não, mas a gente morreu assim porque eu fui um retardado, cê viu pra onde eu fui? Só pra lembrar, cara, os caras podem tentar fazer isso. Não vai acontecer dessa vez, não. Não vou pelo Path and Greedy. Agora, agora é o adultão. Tá sua. Hoje é contra o Nemesis? Contra o Nemesis, contra o Nemesis. Mas assim, véi, tivemos uma boa semana de treino aí. Não perdemos nenhum treino. Tamo bem felizes aí, confiantes pra jogar semana de semana. Espero que saia resultado, né, véi? Só treino não adianta. Por que que treino te ganha? Você já quebrei a zika pra não ganhar? 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 Então, se ganhar, a zika tá em dia. Ziquei naquela outra, agora, tipo, pra ficar... Tipo... 100% 100% ziquei essa. Não vou perder ninguém. Pô, eles podem tentar. Tem o time aqui, a gente faz isso. Tem, eu vou salvar, tá aqui? Acho que é legal. E no time da Red, com 81% da hashtag Go Red. Nessa briga das hashtags aí entre as torcidas, e já trazendo essa vitória pra equipe da Red nesse confronto, que é o nosso confronto aqui da semana. Foi pra cima do Odd, teleporte chegando, mas o equalizador... Batei na planta aí. Baixo do Vários. Nossa, eu morri. Vocês matam, não? Vários sem flash. Tá suave. Tá bom, tá bom. Ele já gastou o bagulho. Os flashes estão em joga de perto, tá? Eu tô aqui, eu tô aqui. O Giggle fez uma boa troca, mas a chegada do Young faz ele sair. Flash do Rumble. Tô indo, tô indo. A gente mata eles, a gente mata eles. A gente mata eles. Já botei em flash. Agora tem teleporte da Red chegando por aqui. Eu aviso. BP. A gente ganha ainda. Pedeçam no Drift. Já caiu por ali o caçador do time da Vorax. Agora o Crash L. Fechou por aqui. Vai tentar aquela amicuda caprichar. Vai, vai, vai. Sim, eu vou nele. Eu vou no Vários. Vários morre aqui, guys. Tá, boa. Ah, eu morro. Flash ali. Flash do Lee. Trepava antes, pô. Que demora do porra essa, véi. Tocou muito logo no TP. Sim, o Spark eu trepava logo. Ó. Tem flash ele, Giggle. Mata ele aqui. O Brown. Eu tô out, eu tô out. Eu tô out, eu tô out. Caralho, não consegui pegar ele. Eu achei que era o Bados. Eu também achei, pô. Ficou muito juntinho todo mundo, véi. Começou a dar B, véi. Sim, esse jogo aqui foi pai, véi. Sanduco. Dei raiada mesmo, filho. Caralho, porra! Porra, galera. O que você quer inventar hoje, JP? Nossa, assim, ó. A gente já atrapou aí. É a sushi hoje que você tá me apagar. Não, 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 não. A gente nunca apanhou tanto, véi. Caralho, que surra em família. Sério? A gente nunca apanhou assim, né? Acho que nunca, nunca mesmo, véi. Nem screen. Nossa, mano. Nem screen. Eita, zika não existe. Zika não existe, já falei, véi. Nossa. Eu vim fazer anti-zika ali. Falei ali no Twitter. É impossível revirar esse jogo. Realmente foi. Ô, véi, sério. Tipo... Por que que não veio todo mundo naquela wave do mid, mei? Por que que, tipo, a gente com o tempo na frente, com o wave, o ar de tudo, a gente não veio no mid, tipo... Sério, se a gente pega o primeiro Harold da Bora, que a gente sabe como é que eles ficam, tá ligado? A gente sabe. Olha a visão que a gente tem no frame ali, tá ligado? Olha o wave que eles iam ter que responder no mid inteiro aqui, ó. Na minha tela. 832. Olha o wave que eles iam ter que responder. Se eles aparecem aqui, nós que tem que tá engajando neles, pô. Eles que não podem dar cara aqui. Que porra é essa, véi? Sério? Deixaram você rodar no jogo, tá? Sim. Sim. Legítimo e deixaram rodar no jogo. E se eles não quisessem, não deixaram rodar. Cara, olha o que o cara tá fazendo com o time deles separado, pô. Ele nem... Ele nem tinha como fazer isso, véi. Era pra gente ficar naquela pessoa, viu? Nem tinha como fazer isso, pô. Pô, a gente sabe dos nossos erros, sabe o que a gente fez de errado, tá ligado? E não precisa nem ter review pra saber o que a gente fez de errado. E a gente realmente tentou, tipo, reagir, tá ligado? Só que eles estavam prontos já, tá? Tipo, eles estavam prontos pra essa match, véi. E a gente sabia dos pontos fortes, dos pontos fracos, dos TP. Tipo, a gente jogou bem as waves. É, acredito que a gente tinha muita chance contra os caras, mas infelizmente não deu, mano. Vamos pra próxima aí, tá ligado? Vou mudar minha mão, né? Hum. Pro nome de música chinês agora. Hum. Aqui, ó. Agora eu venho aqui, bota na rua, né? Por que que não tá indo, cara? Zicou, agora você não colocou o caso e ficou. Agora eu li sim chinês. Aí pronto. Já era? Tá pronto o seu li sim chinês. E tá pronto o sorvetinho. Venham então aqui. Sim. Do quê? Dessa música chinesa? Eu boto aqui pra ti. Meu Deus, bota aí pra gente ouvir. Tchau. 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 em várias né tirando o espanco de ontem que vocês levaram as outras três entregadas a gente não tinha um stand na comp a gente não tinha um stand na comp eles não tinham CC no jogo eles não tinham CC e isso a culpa é de quem me explica é nossa ali que sequela nos drafts ela não ardua ainda para ele para ele não tempo dá segundo o meu que eu tô morto o caralho eu tô aqui Guilherme vamo ó vou 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 dar flash time tá Boa Boa deveria ter saído para esquerda se poupar mano só jogar para ganhar cara vai 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 o cara não desce acho que eu pego tomei um block eu pego ela ainda eu dois só nele tá ele não morre ele tem W ainda mais já o outro tá bom aí vai novo vai novo ó foi meu sete aqui ó sete pega um reset com viego veio nossa tava bom já não é isso cara eu peguei eu tinha lutado foi bem de mim eu consigo voltar ainda tá aí tá suave só reseto só reseto foi bem de mim espera espera gente espera gente a gente tá chegando a gente tá chegando ó dá para aí agora tá caliça não tem flash tá caliça não tem flash tá de boa eu ganho essa parte caliça galera caliça caliça linda linda para pegar caliça ai tomei muito CC tira esse cara de mim é só fazer barão mas quando eu chegar ver se ela só termina o barão pode ir agora a gente vai agora sim agora pode ficar posicionado bem calmo só dá dano só dá dano só dá dano eu tô de boa ó sete eu tenho como no galho é o galho caliça 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 no pé no pé no pé doi tá nela boa tem um combo em três mataram geral aí ai mata esse cara essa senhora velho que nocheira que eu fiz esse jogo tá tudo bem a gente não foi mal foi mal um erro não quita não galera isso aí acontece tá ligado boa caralho vamo porra ele se infernita do caralho você é louco porra vai treinar mais esse boneco aí que eu não manja muito não mas vim que eu não chutei ele velho que porra mano ó mas tava de boa ele lutou ele lutou e me tá comprando não ele tá morto cara isso aqui ó ó chutou 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 acabou é só eu chutar ele que ele vai cair vai tomar meu sangue sabe porquê porque você não joga mais que você joga esse é o problema é o mvp se não for mvp roubado você que é o mvp eu eu não olha ali olha lá o cadeia o jojo aqui ó 3 3 21 cadê o dano vinha mas eu acho que vai ser vingas é tão falado assim pra mim foi o jojo ele tava defendendo muito bem a equipe nos momentos necessários tava ali combando todo mundo a todo momento com 3 pessoas duas pessoas no seu combo aquele combo lá na rota inferior que eu citei aos 5 minutos foi fundamental e só um detalhe aqui do segundo dos 25 abatos que a equipe da rede teve na partida ele só não participou de um bom só mandar um recado aí para galera do youtube que assiste comenta a gente lê tudo vê tudo e assim eu vejo que às vezes o que a gente fica postando aqui é sempre o pré-jogo e às vezes um pouquinho depois e aí muita gente às vezes confunde isso com bagunça com a ele só zoou clima lá é de zoeira e não é nada disso na verdade é que o que vocês veem é um pouquinho do antes do jogo que o que funciona para o nosso time pelo menos é isso é tentar fazer eles relaxarem que é normal todo mundo fica nervoso e tenso antes de um jogo então é isso não é o reflexo do que acontece no dia a dia eles trabalham eles treinam eles têm horário são cobrados enfim é rotina normal como qualquer profissão a diferença é que nesse momento assim pré-jogo a gente tenta o máximo deixar eles relaxados para entrar é tranquilos nos jogos é só isso beleza e go red